Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional nesta sexta-feira, véspera de jogo. Amanhã tem decisão, hein? Semifinal do Campeonato Gaúcho, o Inter precisa reverter o placar lá da Serra Gaúcha. O Inter perdeu 1x0 para o Juventude em Bento Gonçalves e agora luta no sábado no Beira Rio para chegar às finais do Campeonato Gaúcho, muito possivelmente contra o Grêmio, que venceu o Caxias no jogo de ida lá no Centenário. O Ramírez tem problemas para esse confronto, né? Não vai poder contar com o Patrick, que tem uma lesão muscular na coxa, vai ficar afastado aí por mais uma semana, mais ou menos. Então está fora do jogo do Tátira também na terça-feira. Aliás, ontem o Always Ready ganhou do Tátira, né? Então, o Inter e o Always lideram o grupo, né? O Inter primeiro por conta do saldo e o time boliviano na sequência. Não vai poder contar com o Tyson também no sábado por conta da inscrição, né? Ele não chegou a tempo de ser inscrito no Campeonato Gaúcho e não fica apto para esse confronto. São dois desfalques importantíssimos que tem o Colorado para esse confronto, né? Por outro lado, Palácios volta, né? Volta a ficar disponível o chileno, que cumpriu suspensão automática contra o Olímpia. Volta contra o Juventude, né? Outra competição e também já fica disponível para o jogo na Venezuela na terça-feira. Então, gente, tentando esboçar o time. Marcelo Lomba, Rodinei, Vitor Cuesta, Zé Gabriel e Moisés, né? O Cuesta pela esquerda, o Zé pela direita. Rodrigo Dourado, Edenilson e o Maurício, que jogou como ponta contra o Olímpia, deve ser meia, né? Neste confronto contra o Juventude. E aí abre uma brecha, né? Palácios, de um lado, fica a posição pendente. Caio Vidal ou Marcos Guilherme seriam as minhas apostas. O Caio Vidal fez o golaço contra o Olímpia, mas não vem jogando. Marcos Guilherme foi titular, participou de alguns gols contra o Olímpia, muito elogiado pelo Miguel Eon Ramírez. E tem um bastidor revelado ontem pelo Internacional que diz muito sobre a situação do Marcos Guilherme. E também sobre o Sarávia, né? O Sarávia eu não vou votar, mas ele agradeceu muito a diretoria que renovou o seu contrato enquanto estava machucado. Diz que está bem, está voltando, jogou alguns minutos contra o Olímpia na Libertadores. Estava muito emocionado o Sarávia no vídeo revelado ontem pelo Internacional no seu canal no YouTube. Então, gente, eu vou colocar a fala do Marcos Guilherme, que revela muito do que está acontecendo com ele e com o grupo no bastidor. Parabéns. Vamos agradecer ao professor, foi muito homem na minha situação. E depois a vocês, mano. O que vocês fizeram hoje comigo, mano. Eu sei que eu posso estar longe do meu nível, que eu sei jogar. Mas tenho me dedicado e o que vocês fizeram hoje, mano. Na moral, eu não vou esquecer jamais da minha vida, mano. É só gratidão por tudo, podem contar comigo. Eu acho que deixar de correr eu não vou deixar. A fase boa vai voltar, se Deus quiser, mas é só queria agradecer mesmo. Porque hoje, mano, eu vou, putz, esse dia aí vai ficar marcado na minha vida. Vamos aqui, ô! Tá aí o Marcos Guilherme, né? Tá notório que tem algo por trás, né? E os jogadores estão apoiando. Ele, inclusive, fala, né? Que o professor foi muito homem pra bancar ele numa situação como essa. Até porque ele sabe. Tá sendo criticado pela imprensa, tá? Sendo criticado pela torcida. E ontem... Ontem não. Na quarta-feira foi escalado num jogo de Libertadores da América. Um jogo importante. E acabou, segundo, né? O próprio Ramírez na coletiva sendo muito importante. Ajudando na vitória do Internacional por 6x1. E pode ser titular também no sábado contra o Juventude. Antes que vocês me perguntem, gente. Este moletom está à venda na descrição do vídeo. Vou deixar o link do WhatsApp pra vocês mandarem. Chegou o friozinho no Rio Grande do Sul, né? Então tem que acordar, já botar o moletom. Pelo menos bota o moletom do Colorado, ó. Mundial 2006 tem o Invicto 79 também pra vocês adquirirem, tá? Outra situação, gente. Pra gente trocar uma ideia. Diz respeito ao jogo contra o Juventude também, né? A arbitragem. Daniel Bins foi escalado pra esse confronto. Eu tenho uma dificuldade de entender, né? Porque é semifinal do campeonato. E os melhores árbitros ficam de fora. Claro, tá certo que o Daronco e o Voadem não são também grandes árbitros, assim. Que a gente ficaria muito feliz se já se habitando. Mas é melhor que o Daniel Bins, né? Daniel Bins, pra quem não lembra, foi o protagonista daquela expulsão. Do Odalessandro e do Odair. Na final do Gaucho em 2019, ele sendo o quarto árbitro. Então, eu não gosto muito da arbitragem do Daniel Bins, mas é o que deram pro Internacional aí contra o Juventude. Vamos falar um pouquinho também sobre contratações, gente. É importante falar porque ontem o colega Thiago Veras, do Rio de Janeiro, Ele divulgou que o Inter tentou a contratação do lateral esquerdo, Paulo Vitor, do Botafogo. 20 anos de idade, ele pertence ao Nova Iguaçu, na verdade. É o time que joga no Rio de Janeiro, né? Joga a primeira divisão. E o Botafogo precisaria de 300 mil reais pra adquirir ele, em definitivo. O Inter tentou, fez uma oferta, mas ao que tudo indica, ele vai ficar no Rio de Janeiro. Por que eu tô trazendo essa informação? Porque ele mostra porque o Inter quer um lateral esquerdo. O Inter segue no mercado mesmo que as inscrições pra Copa Libertadores e para o Campeonato Gaúcha tenham encerrado. O Inter segue tentando aquela busca, né? De jogadores jovens, com revenda, com possibilidade de crescer, né? Vindo pra base e depois crescendo. Porque lá em agosto, né? Caso o Inter venda um jogador e a tendência é que venda, afinal, tem um orçamento de 90 milhões em venda de atletas, consiga ir ao mercado com um poder maior de investimento. E aí buscar um cara pra titular ou tirar alguém de outro clube. Mesmo que não seja a tendência, mas pode acontecer. O Inter segue buscando lateral esquerdo, zagueiro e um camisa 5. E lógico, talvez uma reposição pra algum jogador que possa vir a ser negociado. Por exemplo, vendeu o Yuri? Busquei outro atacante. Vendeu pra Shades? Vai buscar-se um meia também no mercado de transferências. Beleza, gente? Então não esquece de deixar o teu comentário sobre tudo isso que tá rolando. Sei que tu critica o Marcos Guilherme, mas e aí? Faz algum sentido pra ti? Deixa o teu comentário, não esquece de dar o like no vídeo. Tu que tá chegando aqui hoje pela primeira vez, te inscreve no canal, dá essa força que a gente atualiza as coisas do Internacional. E pra você que precisa de uma renda extra, tá em casa, tem acesso ao celular, à internet, até 4 mil reais com um único investimento de 67. Então, dá uma olhada no comentário fixado aqui pra ver como funciona. Beleza? Aquele abraço. Tamo junto. Tchau!